Fãs das corridas, bem-vindos de volta a nossa categoria maravilhosa que é a Nascar Ignition Series. Tivemos alguns imprevistos nos últimos dias tentando escolher uma pista pra correr, mas parece que escolhemos a pista certa. Hoje estamos em Bristol, só que como aparentemente dá pra ver, a pista está coberta de neve. Isso já é novidade. É pouco provável que tenha a pista de Nascar que tem neve. Mas enfim, vamos ver logo os competidores. Na primeira fila temos Falcon, peraí, 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 peraí. Ok, temos aqui Onyx24, Walker Rodrigues, Murilo Storm, Estevam Velocity, Guilherme Anhart, Fernando Rushers, Icaro Leclerc, Eric Nascar, Dark Swift, Isaac 53 Productions, Vitinho, Kaori 51, Nick Menef, Edu Tube, Joanda Tank Engine, Mr. Pixa, Gabriel Gameplays, Luisa Afonso, Bruno Miguel, Salmão Gamer 12, Thiago Relâmpago, Action46, Pietro Levi, Flash Version 94, também conhecido como Circle Club Entertainment, Vinicius, Enzo do Carrão, Danny Phantom 14, Zezão, Flame SP e o nosso querido Davi F1. Galera, essa vai ser uma corrida daquelas, então sem mais delongas, bora correr. E começou a corrida, rapaziada. Eita, o que que é isso? Eu tenho que cruzar na pista. E a corrida mal começou a direita. Parece que eles já estão começando a retornar para o circuito. Eita, e lá se foi, Bruno Miguel? Parece que o foco sofreu um pequeno imprevisto e teve que ir para os bosses, mais tudo bem. Eita, mas o que que é isso, meu? É, o Zezão capotou ali, não faz ideia como. O que que é isso, gente? Ó, parece que o bando começou a andar. Parece. Eu não disse que é, mas parece. O que que é isso? O que que é isso, véi? O que que tá acontecendo aqui? Ok, tenho que admitir que correr numa pista de neve, eu acho que os competidores não estão muito bem acostumados. Já temos múltiplos acidentes na pista. O que que tá acontecendo nessa pista, minha velha? Até agora nem dá para saber que dá na liderança. A pele. Parece que o Dark Zwift está na liderança. Seguido por Guilherme Earnhardt e Karolet Klerk e Vitinho. Eu não faço ideia onde é que esses dois estão. Mas, véi, a coisa tá só caos, véi. A coisa tá só caos, véi. Tem uns alguns blocos que indo para os bosses para fazer conserto. Ó, 3-wide! 3-wide ali! Ó, 3-wide! O Circle Club Entertainment e a Kalan estão saindo dos bosses agora. Eu acho. Olha lá, o Dark! A coisa tá longe de acabar e já tava acompanhando a metade desde que começou. Parece que Murilo Spawn já voltou para a corrida sem a parte da frente inteira. Então é melhor se prevenir para evitar qualquer problema no circuito. Link manier que tá perdendo muitas posições. Será que ele tá com algum problema no motor? Olha! Olha! O Dark foi triluado entre o Nick e o Pietro. Parece que o Circle Club e o Samuel ainda estão nos bosses. Parece que eles estão tentando consertar algum problema lá dentro. Um grande objectivo aqui! O nome é que ele tem outros Chapko! E aí, uns 15 Ulfú. Até agora o pack da corrida já começou com algumas aproximações estranhas. Será que isso pode resultar em algum acidente? Aí eu não sei. Velho, o Nick Manief tá muito ruim hoje. O que tá acontecendo com ele? Velho, o Nick Manief tá fazendo uma prova impecável. Parece que ele conhece praticamente o terreno. Ainda mais na neve. Fica uma coisa bem... É, como se pode dizer? Ah, sim. E faltam menos de 5 voltas pra terminar a corrida. O Dark tá praticamente voando o circuito. Alguns todos eles estão dentro dos boxes. Acho que eles não vão ter conseguido ter nessa corrida ainda, hein? E agora faltam 2 voltas pra corrida acabar. E o Dark já acionou a bandeira branca. O Dark já acionou a bandeira branca. Não, já era, já era, já era. O Dark Swift lava a sua primeira. O que é isso? Ocorreu um acidente bem no meio da largada. Nossa, o Dark Swift errou a entrada do box, velho. Aconteceu uma coisa bizarra aqui. O Dark literalmente bateu de cabeça no muro. Ou melhor, na grade do muro do Beach. Sinceramente, ele bateu tudo. Ele literalmente bateu do nada. Do nada. E agora vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu quando o Dark cruzou a linha de chegada. Olha que que é isso. Nossa, um capote feio de 3 pilotos. O Action 46, o Delifantom e o Falcon. Eu acho que o Action vai ficar fora das corridas por um tempo com esse acidente. Totalmente.